E as Mãozinhas em Cima Coração desarrumado Oh mundo de solidão Juro que me arrependi Faltas-me tu perdoar Não aguento esta saudade Esse amor vai-me matar Só passarei o que voa Querendo voltar pro nio Na escuridão da noite Bem longe dos teus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não brigas comigo Se me amas me perdoa Vê se não brigas comigo Se me amas me perdoa Bom, lindo Obrigado O chapó Hoje eu vou à tua casa E me espera no portão Coração desarrumado Oh mundo de solidão Juro que me arrependi Faltas-me tu perdoar Não aguento esta saudade Não aguento esta saudade Esse amor vai-me matar Só passarei o que voa Só passarei o que voa Vê se não brigas Vê se não brigas comigo Se me amas me perdoa Vê se não brigas comigo Se me amas me perdoa Vê se não brigas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.